Boa noite, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fabio Russo, começando mais uma das nossas lives. Hoje, dia 15 de junho, aqui em Manaus, por volta de 17 horas. Uma segunda-feira, né? 15 de junho, por volta de 17 horas aqui em Manaus. Começando mais uma das nossas lives. Prosseguindo nos trabalhos da pré-candidatura. Como todo mundo sabe, eu sou pré-candidato a vereador de Manaus. E o assunto que eu coloquei aqui no título da live é hoje. Está relacionado diretamente a essa minha situação hoje de pré-candidato. Afinal de contas, as eleições estão chegando, né? Aproximadamente três meses e pouco para as eleições, caso não ocorra algum adiamento. E o assunto que eu trouxe hoje para vocês aqui, que eu vou falar, é sobre compra de voto. A compra de voto, ela tem várias maneiras diferentes de ocorrer. Desde uma ação, né? Uma compra de voto direta. É o candidato pagando 50, 100 reais para um eleitor, para ele votar nele. E também existem maneiras indiretas de comprar o voto. São os famosos apoios, assistencialismo, troca de favores, toma lá da cá. São compras indiretas de voto. O uso da máquina para quem está ocupando cargo público, né? Seja no executivo ou no legislativo. Todas essas práticas, práticas conhecidas na política velha, configuram compra de voto, de maneira direta ou indireta. E nós, que somos pré-candidatos, eu vivenciei isso em 2018. Eu vi isso acontecer na prática. E continuo vendo acontecer já nessas eleições que estão chegando agora em 2020. Quando começam a pessoas muito bem intencionadas procurar a gente. Que somos pré-candidatos, que temos uma certa visibilidade, né? As eleições estão chegando, começa a despontar alguns nomes, né? Algumas pesquisas, enquetes, resultados de anos anteriores. E aí começam algumas pessoas a procurar. Vim com aquele papo de que não, sou seu apoiador, sou seu fã. Tenho muitos amigos, parentes, consigo muitos votos na minha rua, no meu bairro, na minha igreja. Vem tudo com uma proposta, todo um cenário, né? Poxa, muito legal, favorável, caramba, legal, o cara é meu fã, quer me ajudar, quer participar do nosso grupo de trabalho. Existe um grupo de trabalho que vem me apoiando desde 2018, quando eu fui candidato em 2018 a deputado estadual. Aí é muito bacana, mas aí você começa a conversar mais com a pessoa. E aí a pessoa começa a botar as asinhas de fora. Eu não sei, aí eu me pergunto, né? Eu não sei o que uma pessoa dessa tem na cabeça. Ou ela não conhece o meu trabalho, não sabe qual é a minha origem, a minha formação, as minhas plataformas, tudo que eu falei, que eu fiz em 2018. Ou essa pessoa, ela tá de franco atirador, ela tá vendo alguns nomes, sei lá, e começa a ligar, mandar mensagem. E o que se colar, colou, né? Às vezes até com mais de um nome, não sei. E com isso obter algumas vantagens, alguns ganhos, algumas benesses, né? E aí acontece, hoje aconteceu também. Por mais que eu implante alguns filtros, quando a pessoa me procura, eu vejo o perfil dela, vejo se ela já tá me seguindo, dou uma olhada nas redes sociais dela, peço pra ela conversar com meus amigos, meus assessores, pra eles também conversarem com essa pessoa, pra essa pessoa entender. Isso aí vale pra vocês que estão me assistindo, que eu sei que me conhecem, sei que confiam no meu trabalho, entenderem e perceberem que o trabalho que eu faço é um trabalho de nova política, totalmente contrário às práticas da chamada política velha. É um trabalho bolsonarista, é um trabalho que acredita que existe uma maneira correta de fazer política, que existe exemplos de gente que consegue vencer dessa maneira correta, é um trabalho que foca na capacidade do candidato, no currículo, no conteúdo, no preparo do candidato, não se aquele candidato tem padrinho, dinheiro, recurso, apoio, de quem for que seja. Nós elegemos um presidente agora, em 2018, praticamente sem dinheiro nenhum, só com apoio popular, fazendo uma política transparente, simples, objetiva. E o trabalho que eu fiz em 2018 também é nesse sentido. É só acompanhar minhas redes sociais, quem tá há mais tempo me acompanhando sabe disso. Perdi voto? Perdi, com certeza. Perdi voto de gente que falava que ia conseguir tantos votos e que como eu não pagava, não dava rancho, não dava nada, a pessoa, não, então você vai perder os meus votos da minha família. Eu perco, não tem problema. Inclusive perdi a eleição também, não tem problema. Mas a minha honra, a minha dignidade, a minha postura, a minha palavra se manteve e se mantém até hoje. E não vai ser diferente em 2020. Não está sendo diferente. Nós temos agora um ex-presidente lá que tá brigando por a gente, pelo nosso país, pra tentar limpar essa corja da corrupção maldita que vem há anos e anos impregnada no nosso povo. A partir do momento que um determinado cidadão, eleitor ou não, apoiador ou não, vem me pedir alguma coisa em troca de apoio, é um tipo de corrupção, é um tipo de crime. Nunca que eu vou pagar alguém pra me dar voto ou pra me dar apoio político. Primeiro que é contra todos os meus princípios. Segundo que nem dinheiro tem pra isso. Eu sou militar, não sou rico, tenho aqui minha vida digna, meu patrimônio, mas não tenho nem dinheiro pra isso, pra fazer esse jogo sujo. E terceiro que eu acredito que é possível vencer, nós temos o exemplo do presidente Bolsonaro e outros também que eu sei, políticos que são ficha limpa, que fizeram uma campanha limpa em 2018 ou em outras eleições, é possível vencer acreditando no voto consciente do povo. É o voto do eleitor esclarecido, consciente, o eleitor que tá escolhendo um representante, ele não tá comprando ou vendendo o seu apoio pra um representante. O eleitor que vende o voto dele, ele não lembra nem que ele votou uma semana depois. E depois ele vem querer cobrar. Ai, minha rua não tem isso, não sei o quê, saúde tá ruim, mas ele vendeu o voto dele. Ele não colocou um representante dele preparado, competente, patriota. Botou lá um bandido que comprou o voto dele. Então, quando o cidadão me procura com esses papinhos que eu já conheço, só da maneira como a pessoa fala, eu já percebo, é até bom que eu já boto até outras pessoas que são ligadas a mim pra atender esse tipo de gente, pra eu não explodir. Porque eu só falo, meu amigo, você tá lidando com o militar da ativa, do exército. É que nem você querer propor bandidagem pra policial. O militar, ele valoriza, ele segue, ele respeita as leis, normas, regulamentos. O militar que estudou na mesma escola que o presidente Bolsonaro, que tem uma família, que tem uma carreira, que tem honra. E aí você vem propor que, ai, eu preciso disso, daquilo, que na minha rua tá um político tal, tá dando peixe, tá dando o escambau. Eu não dou, eu não faço isso, eu não trabalho assim. Quem me acompanha, quem me segue, sabe disso. E quem tá começando a me acompanhar agora, me seguindo, saiba disso. Não incorra nesse tipo de situação. Valorize o seu voto. Valorize o seu trabalho. Valorize a sua dignidade. Porque amanhã, amanhã isso vai fazer falta. E começa a fazer falta agora. Quando a gente tem, ai, políticos que foram eleitos de maneira ilegal por causa disso. Que a gente sabe, a gente sabe que tem, que tem muito. Põe pra aqui. A minha cadela já tá chorando aqui. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem, pai. Vem. Bom, então, essa live era sobre isso que eu queria falar. Ouviu, leu um pouco de vocês também sobre essa questão da compra de voto, compra de apoio, troca. Ai, me ajuda que eu te ajudo. Em 2018, eu recebi muita mensagem dessa. Algumas eu até publiquei. Tirava o nome e telefone do cidadão lá. Dava o print. Aí mostrava, aqui, ó. É assim que a gente quer vencer a corrupção no nosso país, ó. Com eleitor querendo vender voto, querendo querendo vender apoio. Bom, vamos acompanhando aqui as mensagens. Tô vendo aqui no Instagram o meu amigo Tenente Martins, Engenheiro Martins, tá aqui com umas mensagens acompanhando. Vamos politizar selva, vamos politizar como você vê essa arbitragem do Supremo e ainda acusa um presidente de incriputar a ditadura. Não é sobre isso aqui, assim, para mim, quando o Supremo pega... Não é sobre isso que eu tô falando. Já que estamos falando de corrupção, acredito que sim, que os poderes estavam corrompidos e o presidente Bolsonaro acabou com a festa. Eu também acho, até hoje, que isso foi o suficiente para decretar caça a ele. Que o presidente é alvo hoje em dia, não tenho dúvida. Aqui é Lúcia de Paula, Carlos Silva online com a gente, Marcelo também. Eu não vou demorar muito nessa live agora, eu tenho uma reunião daqui a pouco. e eu abri mais para falar isso aqui que eu queria explicar, expor um pouco esse meu posicionamento. Às vezes parece que ah, não, você é radical, é ríspido. Não, não sou. É simplesmente ser realista, é preto no branco. Para você querer conversar, se propor a interagir, a trabalhar para uma pessoa, para uma situação, você tem que conhecer com quem você está lidando. A pessoa que vem com esses papos para o meu lado, ela não sabe com quem ela está lidando. Então, bate e volta. Bate e volta. Ouve o que não esperava ouvir. Antônio Carlos está com a gente aqui. Boa tarde, meu amigo, estamos juntos e fechados com o Bolsonaro. Fechados com o Bolsonaro, fechados com o Major Fábio Russo. Estou lançando essa hashtag aqui, vou até escrever aqui no comentário, para quem puder jogar também nas suas redes sociais. Fechado com o Major Fábio Russo. Assim como temos a hashtag fechado com o Bolsonaro já também fazendo sucesso, já há algum tempo que eu uso também nas minhas redes sociais. Facebook 2 aqui. Os comentários é engraçado, não está aparecendo. Não sei se alguma... Ah, agora sim. Bete Auxiliana está online, o Waltenberg está online com a gente. Estava num bug aqui, eu não estava vendo os comentários desse Facebook 2. Neto Souza, o eleitor aceita porque eles sabem que eles somem como todos fazem por esse motivo que vendem. Espera aí, deixa eu entender melhor essa mensagem que eu acho que eu comecei a ler. Caramba, botaram uma... um textão aqui. Vando Maciel. Bom, o Neto Souza botou um texto bem grande. Eu vou tentar o máximo possível aqui discorrer e ler. Tá bom? Bom, política. Para começar, descem o cacete de baixo para cima. Vereadores que só aparecem em tempo de eleição, não fiscalizam nada, prefeitos que fazem o que querem, exceto suas atribuições, deputados com todas as regalias do mundo passeando no dinheiro público, governadores e senadores que saquiam o Estado, ministros que não respeitam a Constituição com cargos de vissalício, fudendo o país, fudendo o país eternamente, presidente sem poder de fazer nada porque os ministros estão acima da Constituição, as Forças Armadas do Brasil omissa que não tiram o cu da cadeira para ver o Brasil arrebentando esses bostas que não fazem nada. E para completar, traidores tirando a nação com o governo chinês e tudo isso não tem punição. Cadê as Forças Armadas? Cadê uma nova reforma política para cortar todos esses benefícios enraizados e políticos que ficam 4 anos, pensões vitalícias? Cadê uma reforma no STF? de ser no máximo 8 anos? Concordo com tudo que você está falando aqui. Só que você só está esquecendo de um detalhe, né? Uma vez você vai chegar lá no final do que eu vou falar aqui. Cadê a reforma? Temos tempos, mudam a nossa Constituição, não representam o momento atual, só representam a paraclasse política, a vergonha das nossas Forças Armadas omissas que não fazem nada pelo país. Não concordo com isso. As Forças Armadas elas fazem, fazem muito pelo país, elas fazem o que está previsto na sua missão constitucional. Defesa da pátria, da fronteira, ações de garantia da lei da ordem, ações cívicos sociais. As Forças Armadas fazem até muito mais do que está previsto na Constituição. Calamidades, enchentes, graves crises urbanas, todas as Forças Armadas estão. Constrói estradas, pontes, aeroportos. Eu posso aqui enumerar aqui centenas de coisas que as Forças Armadas fazem além da sua missão constitucional. Agora, achar que as Forças Armadas têm que ir na rua, ir para a rua, tirar políticos. Isso não é a missão constitucional das Forças Armadas. Isso é anarquia. O eleitor aceita porque sabem que eles somem como todos e fazem por esse motivo que vendem. Não, não é por isso que eles vendem, não, porque somem como todos. Não é por isso, não. Boa tarde, Major. Bom, o amigo ali falou, falou, falou bastante verdades, concordo com parte delas, boa parte, por sinal. Só que você esqueceu de um detalhe, o mais importante de todos. Tudo que a gente está vivendo, tudo que você está falando, ele tem uma origem, um motivo. O voto. Porque o povo elegeu bandidos, corruptos, comunistas, ladrões, para cargos políticos do Executivo Legislativo, que acabam ocasionando tudo isso que você está falando. Você falou as consequências, mas você não falou as causas. Atuar nas consequências é uma situação? É uma situação. É o ideal? Não é o ideal. Falar o que você quer que as Forças Armadas façam é atuar na consequência, não é a missão das Forças Armadas. Agora, atuar na causa, que é o voto, que é saber votar, saber eleger, gente séria, honesta, decente, é aí que é a solução para esses problemas. Vai demorar? Vai. Vai demorar. Vai ter muita briga, esperneio, sistema reagindo? Vai. Mas esse é o caminho, esse é o único caminho. Democraticamente, dentro da Constituição é o único caminho. Mas vamos lá. Procurei falar rápido porque a mensagem era muito grande e eu não queria ficar também estendido o tempo todo nesse comentário, porque é muito bom, por sinal. Parabéns, muito obrigado. Você está, Elmar Ramos, você está certo? Chega de tanta corrupção assim como tem políticos corruptos, tem eleitores também. Verdade. Foi o que eu acabei de dizer. Desejo a você que Deus continue te dando sabedoria para continuar tendo os mesmos planos e pensamentos e projetos. muito obrigado. É disso que eu quero mesmo. Sabedoria. Não sou o dono da verdade, não sou o conhecedor de tudo. Temos que ter humildade para saber que todo dia nós aprendemos uma coisa nova, inclusive ouvir as opiniões, concordando ou não, como eu acabei de ler a opinião do amigo ali. Não concordei com tudo, mas concordei parcialmente. Expus aqui os meus motivos de não ter concordado. Aí é uma questão de debate. A gente pode continuar debatendo, conversando, num canal às vezes mais apropriado, porque aqui a gente está só falando as coisas de maneira mais geral, superficial. Mas se for falar desse assunto específico, uma live ou até mesmo conjunto, aí a gente debate. Pathy Bernardo, boa tarde também. Muito obrigado pela participação. Antônio Carlos, já falei. Luciano Freire, boa tarde também. Fechado com Bolsonaro. Felipe Martins também está aqui com a gente. Fechado com... Botou aqui a nossa hashtag já. Muito obrigado. Por favor, se possível, divulguem, compartilhem essa nossa hashtag. Com certeza ajuda muito no nosso trabalho. Só ver um negocinho aqui. Elma Ramos, já falei aqui, respondeu. Parabéns, muito obrigado pela mensagem. Yolanda Santos está com a gente. Boa tarde. Irene também sempre participando. Boa noite aí. Boa tarde aqui. Lúcio Oliveira também. Boa noite. Estamos quase às 18 horas aqui em Manaus. Sabemos que temos participantes de todo o Brasil. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Pati Bernardo. Vamos lá. Eles compram votos porque tem eleitores tão sujos quanto eles que vendem seus votos. Esses eleitores merecem passar pelo caos como assaltos, enchentes, ruas sem asfalto, roubos na merenda, escolar e na saúde e vários outros problemas. Pena que quem usa seu voto consciente pague também. Perfeito. Assino embaixo. Concordo em gênero, grau e número. com você. Perfeito, perfeito. Vamos aqui, prosseguindo. Botando aqui a hashtag que eu falei. O pessoal aqui no Facebook 2. Pronto. Giovana Nascimento está com a gente também. seja bem-vinda, minha amiga que está participando, contribuindo com o nosso trabalho aqui também. bom, eu acho que basicamente era isso que eu queria falar pra vocês, né? Mostrar meu posicionamento contra esse tipo de situação, principalmente agora em época eleitoral. vai acontecer muito, vai acontecer muito, continua acontecendo. Vocês que são eleitores também tenham que ter essa consciência pra estar preparados pra esse tipo de assédio, né? Candidatos quererem comprar o voto de vocês. não façam isso. Uma vez eu li numa publicação, não lembro se era um meme, o candidato quer comprar o meu voto, ah, legal, me dê aí o dinheiro, tá? Aí chega na hora, faça questão de não votar nele. Só de ele perder duas vezes. não tô dizendo o que vocês têm que fazer, eu tô falando o que tava lá na memezinha, lá na brincadeira, na piada. Mas é curioso, é, porque se vocês sabem que ele, o cara que tá fazendo isso, boa coisa não vai sair dali, pode ter certeza, depois que ele tiver eleito. Já que ele quer lhe dar agora os 50, 100 reais, pega e depois não vota nele, porque pelo menos vocês estão fazendo uma coisa boa, no sentido de que não tá elegendo o cara. não tô falando pra fazer isso, não tô falando que isso é certo. Mas é o, é uma piada que eu vi na internet aí, engraçada. Irineu, Ira Elza Duran, está com a gente aqui também, olá, boa noite. Aqui no Instagram, parece que travou o Instagram, não. Vamos ver aqui, o Pathy falou. Bom, como eu falei pra vocês, eu tenho uma reunião daqui a pouco, então eu vou fazer os encerramentos aqui agora, que eu ainda vou publicar esses vídeos no YouTube. Novamente, agradecer a participação de todos, essa foi uma live um pouco mais rápida, segunda-feira, hoje, início de semana, o pessoal tá um pouquinho mais, um pouco mais cedo também, mas vai ter outras, outras e outras, e eu vou também falar novamente disso, em outras oportunidades. então eu agradeço novamente a participação de todos, até a próxima, fiquem com Deus, e obrigado novamente. Por favor, compartilhem, curtam, divulguem a nossa live, para cada vez mais a gente atingir o máximo possível de pessoas com a nossa mensagem. Fiquem com Deus, até a próxima.